Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Pocophone X5 5G versus o Pocophone M5S 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um dos celulares, os links vão estar aqui na descrição. E pra dar início nesse vídeo, no Pocophone X5 ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset Snapdragon 695 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Pocophone 5S ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.0 GHz, com chipset MediaTek Helio G95 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Pocophone X5 ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. E o expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Pocophone 5S ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB. E o expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Pocophone X5 ele tem um peso de 189 gramas. No Pocophone 5S ele tem um peso de 179 gramas. No Pocophone X5 ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas. O HD+. Já no Pocophone 5S ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas. O HD+. No Pocophone X5 ele tem uma tela de 120 Hz. Uma tela MonLED e uma câmera frontal de 13 MP. No Pocophone 5S ele tem uma tela de 60 Hz. Uma tela MonLED e uma câmera frontal de 13 MP. No Pocophone X5 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Pocophone 5S ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Pocophone X5 ele tem um conjunto de câmera tripla. Sendo a principal de 48 MP. A grande angular de 8 MP. E a macro de 2 MP. No Pocophone 5S ele tem um conjunto de câmera quadrupla. Sendo a principal de 64 MP. A grande angular de 8 MP. E a macro e a sensor de profundidade de 2 MP. E antes de continuar esse vídeo um recado bem rapidinho. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. E coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata. Com todas as promoções e ofertas. E se você tiver interesse em qualquer produto na internet. Seja celular ou produto do seu interesse. Que você queira a melhor oferta e a melhor promoção. É só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Lá vai ter ofertas e promoções todos os dias. De diversos produtos. Não perca tempo. Entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo. No Poco XSIM ele tem uma bateria de 5000 mAh. E um carregador de 33W carga rápida. No Poco M5S ele tem uma bateria de 5000 mAh. E um carregador de 33W carga rápida. No Poco X5 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial. Sensor de impressão digital na lateral. E câmeras com estabilização digital. No Poco M5S ele tem desbloqueio por reconhecimento facial. Sensor de impressão digital na lateral. E som estéreo com alto-falante duplo. E no resultado desse comparativo. Entre o Poco X5 versus o Poco M5S. O Poco X5 ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente. Não tem problema nenhum. Pode deixar no comentário. E pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal. Conferir todos os nossos vídeos. Nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.